Olá, sejam bem-vindos. Hoje vim até ao armazém. Já há algum tempo que não falávamos aqui do armazém, mas venho-vos com outra indicação e mostrar. Como vocês sabem, nós trabalhámos com a Kappa Urban e temos imensos explosões e capacetes Kappa Urban, como vocês veem por aqui no canal. E há algum tempo que eu não vos vou mostrando nem falando acerca dos equipamentos que temos, acerca do material que nós vamos tendo. Eu acho que vai chegar agora a altura de nos começar a mostrar aos poucos, novamente, e se calhar vocês já nem se lembram do que temos, e portanto, durante a próxima semana, vamos dedicar a semana a mostrar aqui os blusões, algumas luvas, alguns capacetes do que temos para vocês ficarem atualizados com o stock que temos e, provavelmente, muitos de vocês nem têm conhecimento, muitos de vocês entraram no canal há pouco tempo e não têm, então, noção do que cá temos em termos de stock. Portanto, isto é para vocês ficarem com uma ideia mais ou menos do que cá temos, saberem o que há, onde podem adquirir também e ficarem com uma ideia, então, em concreto, nesse patamar e terem também conhecimento de todo este material, que não é pouco, que não é pouco mesmo em termos de, do que nós cá temos. imensas coisas, imensas coisas. Vejam, um dia irei fazer aqui um apanhado destas peças todas para vender a saldo. Material da Piaggio Vespa é, como eu costumo dizer, um pouco à brincadeira, aos pontapés que temos cá. imenso material, muitas referências, muitas carnagens, como vocês podem ver, está aqui um setor este. Ainda temos mais, cheio de peças, aqui da Piaggio, por exemplo. Mas vou, então, mostrar-vos os equipamentos que temos da Kappa Urban, também para ficar com uma ideia do que é que, o que é que temos. Já há muito tempo que mostrei, se eu bem me recordo, já lá vão uns vídeos valentes e só quem vai lá para trás procurar é que vai encontrar esses vídeos com esse material. E assim, fica já aqui definido e que na próxima semana iremos mostrar um de cada, aos poucos, destes blusões, das lubas que há para aqui. E, como vocês veem, cada caixinha destas tem luvas para tamanhos, uma série de artigos que vêm por aqui. E assim, vou mostrar, vocês vão ficar também já com a noção, valores também, tudo isso, para vocês ficarem com uma ideia em concreto e aqueles clientes que ainda não tenham conhecimento. Ficarem, então, a conhecer todo esse produto e todo esse material que nós cá temos, que é muito, como podem ver e reparar, não é pouco. Hoje, então, vamos ficar aqui com esta indicação. Para a semana, começamos um a um, de um modelo para outro, para vocês terem tudo, então, e saberem o que é que nós temos. Por hoje, então, ficamos aqui com a informação. Vocês já sabem, alguma dúvida, alguma questão que queiram colocar, coloquem, estejam à vontade. Eu estou cá para vos ajudar, tudo o que for necessário, tudo o que for preciso, vocês disponham à vontade, ok? Portanto, não se acalhem, estejam mesmo à vontade. Vá, por hoje, então, é tudo. Fiquem bem, fiquem seguros. Até ao próximo vídeo. Fiquem bem, fiquem bem.